Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma gelatina japonesa que é o Yubei. A gente vai experimentar coisas japonesas. O mais legal é que assim, a gente não sabe como fazer, mas o interessante é que eles ensinam tudo em japonês. Deixa eu falar pra vocês como faz. Ok, pega um pote, põe água, depois pega a colher... Vai, vamos abrir, vamos descobrir como é que é. Essas são as instruções. A gente vê essa caixa, o que eu achei? Ah, vem assim, né? Mas não... Tem aqui atrás que você tem que montar. Então vai, começa, abre aqui. Inscreve no canal, no canal da minha mãe e no canal do meu irmão. No canal da minha irmã, que um dia ela vai ter. Um dia ela vai ter. Aí vamos mostrar. Tem esse pacote, que a gente não tem ideia do que seja. Gente, minha cor favorita. Já vem com cheirinho. Não tem cheirinho de nada, Bela. Tem cheirinho. O que é isso? Ah, chocolate, pra você comer? Então vem assim, isso aqui. Tá a gente achando que ia ser isso. Mãe, a gente vai fazer. Como que não? Mãe, a gente vai fazer aqui, olha. Gente, que loucura. Mas como é que nós vamos olhar as instruções e tá tudo em japonês? Sério? Bom, vamos lá. Eu escrevi aqui em japonês. Ah, então. É uma loucura. Primeira coisa, que parece que é. Colocar o azul aqui. Tem até que tá aqui o embalagem do azul. Colocar azul com água aqui. Aqui, olha. O azul. Um. Vai. Põe o azul aí. Tá. Agora quanto de água a gente não sabe. Mãe, eu escrevi aqui em japonês. Nós não entendemos nada. É japonês. Põe os portugueses. Pelo que a gente entender, nós vamos fazer sushi. Vamos fazer arroz. Isso aqui vai virar arroz. Ela falou que isso aqui vai virar arroz, gente. Como é que isso vai virar arroz? É só um pouco. Até a linha, ela falou. Vai. Vai virar arroz isso, gente. Que loucura. Vamos comer com feijão? Feijão tá aqui. Nossa, já tá virando um creco na hora. Olha isso. Mistura aí. Acho que tem que pôr um pouco mais. Vai. Se inscreve no canal, toca na campainha, que você vai ver todos os nossos vídeos. É pra tocar na campainha? Eu vou tocar na campainha. Ela mandou tocar na campainha, gente. Ela mandou tocar na campainha. Eu vou tocar na campainha. Não é isso. Não é isso. Galera, ela mandou tocar na campainha. Todo mundo entrou na porta de casa, tocando na campainha. Não, não. A Bela que mandou. Gente, não é isso. Aperta o like, vai aparecer uma campainha. Toquei de novo. Ela que falou de novo, gente. Olha, aperta o like, vai aparecer uma campainha. Vai, vamos ver o nosso sushi. Vamos deixar a nossa rosinha. Vamos fazer o passo 2 agora, que eu vou traduzir o passo 2, gente. É muito legal esse negócio de traduzir, porque ele fala... Pois vamos fazer ovos. Encha a bandeja com água. Nossa amiga falou pra gente pôr água e depois achatar. Ai, meu Deus do céu. Olha a gente fazendo umas... Vai, põe até essa linha aqui. Tô com medo de ir aqui. Nós vamos fazer o... As coisas que a gente inventa, Bela. Não, mulher. É tudo. Esses dois é a mesma coisa. Pronto. Agora abre esse sachê aqui e faz o ovo aí. A Bela virou galinha. Vai fazer um ovo. Que louca. Aqui, mulher. Vai, faz seu ovo aí. Agora mistura aí. Isso, mistura. Pra dissolver. Agora a Bela vai fazer atum. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Você coloca um pozinho no A com água e põe um pozinho no B com água. Aí você vai pegar o pozinho do B e vai jogar no A. Essas bolinhas aqui. 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 E aí eu vou bater três cíntimos de gel aqui. E aí bota. A gente está fazendo um negócio. Já fizemos todos os espaços. Vamos fazer o olho negro. Olha que legal as bolinhas, peraí que eu vou mostrar um pouquinho. Olha o louco. Olha o louco. Agora a gente vai fazer mesmo o sushi, né? Agora ele fala pra gente fazer o seguinte. A gente pegar esse arroz aqui, hein? Fizemos o formatinho aqui do arroz. Agora a Bela vai pegar o que eles chamam que é o ovo aqui, né? O ovo aqui em cima. Vira aqui assim, ó. Ai, que bonitinho. Olha isso. Ai, eu vou comer, mãe. Calma. Primeiro está pronto. Primeiro o cichizinho da Bela. Vamos fazer o outro arroz agora, peraí. Eu achei muito mágico fazer essas ovinhas de salmão, ó. Olha que maneiro como ficou. A gente que fez as bolinhas. Aí agora como que a gente está fazendo, ó. A gente está pegando esse arroz. A gente coloca aqui na forminha. Pra fazer esse molde aqui, ó. Aí ele fala que esse aqui é com o ovo em cima e esse aqui é o atum, né? Então nós estamos agora fazendo aqui esse processo do arroz. Que é o atum. Uhum. Olha o atum. Olha, olha como é que é que é o atum. Olha lá, só vê aqui. É lindo. É muito pequeno. Deixa eu tirar um pouco de arroz pra gente poder pôr as ovas. Muitas arroz. Muitas arroz. Arroz boninhas. É lindo. Tchau. Último passo A Bela vai fazer um molho Olha lá Tá com cheiro bom Mami, chama o B Vai Olha que cheiro bom Tudo docinho O molho em cima dos Desse daqui eu gostei Que legal Só tô colocando bolinha Agora é Olha o docinho dos palizinhos Agora nós vamos ver A Bela Arteira comendo Mami, primeiro você prova Não, o canal é seu Mas também você emprova Depois Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tchau A Bela Arteira comendo